Música Rico do Cabaré é mídia, o DJ é sucesso E a novia, sentando direto No rico do cabaré, mídia, o DJ é sucesso, e a novia, sentando direto Senta, senta se quiser, volta de Paulinoé Senta, senta se quiser, volta de Paulinoé Senta, 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 senta se quiser No rico do cabaré, cabaré, cabaré É de piné, toma e ela tá gostando Ticando e jogando, ticando e jogando 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 Rico do cabaré é mídia O DJ é sucesso E as novinhas sentando direto O rico, rico é mídia DJ é sucesso E as novinhas sentando direto Senta se quiser, conta de polino é Senta, senta se quiser, conta de polino é Senta, 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 senta se quiser No rico do cabaré, cabaré, cabaré Eu sei que tô aqui Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que tô aqui Novinha, novinha Senta que eu vou passar nessa mesa Atenção, todas as novinhas do bairro Comunicado e portanto Senta, senta se quiser, conta de polino é Senta, senta se quiser, conta de polino é Senta, senta se quiser, conta de polino é Senta, 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 senta se quiser No rico do cabaré Você que tu quer pincel Você que tu quer pincel Ela pinda na toma, ela tá gostando Ficaram e jogando, ficaram e jogando Ficaram, ficaram e jogando Atenção, todas as novinhas do bairro Você que tu quer pincel Senta, senta se quiser, conta de polino é Senta, senta se quiser, conta de polino é Senta, 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 senta se quiser No rico do cabaré Senta, senta se quiser, do rico do cabaré Tch, 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 tch.